Queima é essa cidade, sou eu, o senhor tem que vir, sou eu Eu vou andar a pé, legado de meu pé, pela cidade unida Seja o meu doce, não é o chiqueiro, me ressegura, mas que loucura Uou, o senhor chegou, o senhor chegou Uou, o senhor chegou, o senhor chegou Uou, o senhor chegou Uou, o senhor chegou Uou, o senhor chegou Bora, 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 bora Bora descer nesse ônibus Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, 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 bora Bracinho aconchegante Chegamos aqui, galera De novo nesse carro Bora, 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 bora Chegamos, 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 chegamos Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora, bora 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.